Lição 13. Cooperação. A lei. Nos últimos séculos, valorizamos excessivamente a razão e a ciência, que são um esforço para compreender o desconhecido, mas a verdadeira magia da vida está na ocorrência do incognoscível, na manifestação das forças superiores do universo em nossa vida, e que, por serem superiores, não podem ser captadas pela razão, que é inferior a elas. Grandes realizações só são possíveis quando você trabalha em cooperação com essas forças superiores, chaves do sucesso. O universo é regido por uma mente universal, conhecida como inteligência infinita. Essa inteligência transforma sementes em plantas, faz as frutas caírem do pé, a água descer dos montes e garante a harmoniosa sequência das estações e dos dias. Essa inteligência, com o emprego das leis corretas, pode ser usada para cooperar conosco na transformação dos nossos desejos em seu equivalente físico. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar anteriormente desses conceitos, preste muita atenção, não os subestime. Eles não têm nada de ultrapassados. Na verdade, eles são ultramodernos. Eles são a futura ciência. A vanguarda da humanidade está saindo da era da razão e, outra vez, dando espaço ao misterioso, ao desconhecido e ao espiritual. E isso, justamente, porque descobriu-se que a razão é limitadíssima e não oferece explicação para muita coisa. Nesta lição, você vai descobrir como se colocar em uma posição favorável à absorção direta do grande tesouro universal que é a inteligência infinita. Querer a poder 1. O ser humano pode se tornar mestre de si mesmo e de seu ambiente porque tem o poder de influenciar seu próprio subconsciente e, assim, receber a cooperação da inteligência infinita. Eu sei, chegamos num momento da história onde estamos tão contaminados pela razão que nossa mente repele mecanicamente a ideia de que algo que não conhecemos possa existir. A maioria de nós age apenas na estreita limitação das nossas crenças e convicções e orgulhosamente renuncia o resto. Isso é um problema sério. Mas há algo que é também curioso. Muitas das nossas crenças e convicções. Isso é, aquilo que nossa razão acredita saber e que temos certeza que é exatamente como pensamos. Na verdade, são equivocadas. Acreditamos que as coisas sejam desta ou daquela maneira. Mas elas não são bem assim. Quando surge uma revelação assim, o difícil não é buscar conhecimento novo, mas sim nos libertar daquilo que já sabemos e que não é assim como pensamos ser. Em outras palavras, não queremos abrir mão de quem somos e, com isso, não conseguimos nos tornar quem poderíamos ser. Quantos problemas essa forma de pensar nos tem apresentado? E não são problemas simples. São problemas coletivos, graves e ambíguos. O que é, então, a razão, a ciência, o conhecimento? Quando nos referimos ao conhecimento, existe algo ainda mais curioso. Levamos em conta apenas dois níveis de conhecimento, que definimos assim. 1. Aquilo que conhecemos. 2. Aquilo que ainda não conhecemos. Mas que, algum dia, ainda iremos conhecer. Essa dualidade do conhecimento é fruto da razão. É isso que a escola e a ciência nos ensinam. Costumamos dizer que somos seres racionais. E a ciência é o orgulho maior da razão. Para ela, só existem esses dois tipos de conhecimento. Se algo não pode ser conhecido pela razão, diz a ciência, deve ser ignorado. Deve ser deixado de lado porque não é conhecimento. É bobagem. Pensamentos são criaturas. Uma vez concebidas, criam vida própria e, com o tempo, a ciência se tornou maior que a razão. A razão deixou de limitar a ciência e a ciência passou a limitar a razão. Consequência, renunciar coisas em nome da ciência, sem usar a razão, tornou-se fase 1. Isso não é científico, diz a razão. E, então, rejeitamos e seguimos em frente. Quem, em sã consciência, quer pagar mico e opor ao que é fase 1? Isso, então, chama-se ciência. Mas pense comigo. Se formos pelo caminho da ciência, o que é conhecer algo? Exprimindo numa frase só, conhecer algo é compreendê-lo por meio da razão. Isso é, poder capturá-lo com a razão. Ou, ainda mais direto, é reduzi-lo ao tamanho da razão. Tal conclusão inevitavelmente cria uma dúvida. Será que não existe nada maior que a razão? Que, por ser maior, não pode ser capturado por ela. O zelo e a veneração pela ciência, por muito tempo, nos sigam para essa pergunta. Com isso, deixamos completamente de lado um terceiro nível de conhecimento. O incognoscível. E antes de explicar esse conceito, preste muita atenção. Se você é uma dessas pessoas que pretendem morrer agarradas à razão e torcer o nariz para todo o resto, sua vida permanecerá certamente muito pequena, muito estreita, muito limitada. Por outro lado, se abrir espaço na sua mente para o incognoscível se infiltrar, sua vida pode ser bem mais ampla e profunda. Suas capacidades, suas aspirações, seus desejos e talentos secretos podem levá-lo a um patamar completamente novo e mágico. É essa abertura, essa cooperação entre a razão e o que é maior que ela. É o que separa uma existência meramente humana de uma existência mágica. A maioria das pessoas age apenas na estreita limitação das suas crenças e convicções e orgulhosamente renuncia o resto. 2. Pela faculdade da imaginação criativa. A mente finita do ser humano estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. Quem quiser uma vida maior, mais feliz e muito, muito mais interessante precisa afastar a ideia de que a razão é o ponto alto das nossas capacidades. Para ser mais direto, na verdade, deve usar a razão para se abrir para algo muito maior que ela, o incognoscível. O que é isso? O incognoscível. Conta-se que o compositor Bob Dylan, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura pelas letras de suas músicas, Mas, certa vez, foi questionado sobre o que o havia inspirado a compor Licka Rollingstone, considerada uma das melhores composições de todos os tempos. Ao que ele teria respondido? Eu não sei de onde vem a letra de minhas composições. É como se um fantasma compusesse a letra. Ele escreve a música e desaparece. Você nem mesmo sabe o que a música significa. Isso é o incognoscível. Algo poderoso e mágico, que não conseguimos explicar nem entender, mas que, se estivermos atentos, podemos sentir perfeitamente. A impressão que temos quando sentimos é de que algo está nos conduzindo, nos guiando, nos levando para onde queremos ir. É assim que funciona. E é mágico, divino, misterioso. Por não podermos compreendê-lo, esse tipo de conhecimento chamase incognoscível. Sabemos que ele existe, mas ela não pode ser capturado pela razão, porque é algo maior do que ela. Ou seja, é algo que não pode ser compreendido ou capturado pela nossa razão, porque nossa razão é inferior a isso. É essa força incognoscível que chamamos de inteligência infinita. Entenda? Nossa razão é finita. Só há uma certa quantia de coisas que ela pode capturar e manter. A inteligência humana é finita. Mas seria possível a existência de uma inteligência infinita, da qual se origina a nossa inteligência finita. Não para a razão, porque ela não aceita aquilo que ela não pode capturar. Mas como uma inteligência finita poderia capturar uma possível inteligência infinita? Pense comigo, uma realidade superior, a inteligência infinita, pode absorver uma realidade inferior, a nossa razão. Mas a inferior, nossa razão, que é finita, não pode absorver a superior, a inteligência infinita. Vou dar um exemplo que nos ajudará a compreender melhor essa questão. Pense no oceano e em uma gota extraída dele. Então, a título de ilustração, temos essas duas realidades. A inteligência infinita, o oceano, e a inteligência finita, a gota extraída do oceano. O oceano, uma realidade superior, pode absorver a gota. Mas a gota, uma realidade inferior, não pode absorver o oceano. Você só pode capturar, ou entender, uma pequena parte do conhecimento que existe no mundo. O resto, a inteligência infinita, não pode ser capturada por você, pela sua razão. Porque ela é superior à sua razão e uma realidade superior não pode ser capturada por uma realidade inferior a ela. Contudo, você pode, através da sua razão, criar uma relação com a inteligência infinita. E se você quer criar resultados mágicos na sua vida, essa é a sacada. É isso que você precisa fazer. Você precisa se abrir para a ideia da inteligência infinita. Criar um fluxo entre as duas. Você precisa, em outras palavras, criar uma cooperação entre a sua inteligência finita e a inteligência infinita do universo. Não querendo abrir mão do que somos, não podemos nos tornar o que poderíamos ser. 3. A fé cria uma linha direta de comunicação entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita do universo. Compreender a lei da cooperação entre a inteligência finita e a inteligência infinita é compreender a relação entre a sua mente individual e a mente universal. Essa é a lei da cooperação. Você e o universo cooperando para a realização dos seus desejos. A cooperação entre essas duas mentes, criando um fluxo de energia entre elas, é o mistério. É a chave da genialidade. Por isso, se você quer obter resultados mágicos na sua vida, deixe a razão e a lógica um pouco de lado e crie uma relação com aquilo que é maior do que sua razão. Compreenda. Quando você aceita uma realidade superior, a inferior deve ficar em segundo plano. Então, para se conectar com a inteligência infinita, você precisa abrir mão do conceito fechado de inteligência finita, sua razão. Veja bem, a razão é um esforço para conhecer o desconhecido. Isso é jogo pequeno. A magia da vida está na ocorrência do incognoscível, das forças superiores, do intangível, daquilo que você não pode capturar, tocar, mas que pode penetrar, criar canais de contato e deixar que essas forças superiores ajam em você. É a isso que nos referimos quando afirmamos que o universo conspira a favor de quem possui um propósito definido e age no sentido de realizá-lo. E se você prestar atenção, se der uma chance a essa ideia, poderá usar a razão para perceber o misterioso, o mágico, o incognoscível. Se você se abrir para essa ideia, a própria razão lhe revelará essa lacuna. E quando isso acontecer, a própria razão irá aceitar essa ideia e se agarrar a ela. Você pode, racionalmente, aceitar que existe algo maior que sua pequena razão. E essa aceitação tem um nome. Fé. A fé é o processo de cooperação entre o ser humano e as forças superiores do universo. A pessoa que aceitar incondicionalmente a existência dessas forças e que agir num processo de absoluta cooperação com elas terá acesso ilimitado à infinita abundância do universo e nada do que desejar poderá lhe faltar. Mas entenda, pelo menos no início, você precisa agir na fé. A razão não vai querer abrir mão de sua supremacia. Você precisa agir sem ela. Então, a minha proposta nesta lição é convidar você a criar esse processo de cooperação com a inteligência infinita. A desenvolver uma fé inabalável nas forças superiores que regem o universo e que, por serem superiores à nossa razão, não podem ser compreendidas por ela. Mas podem, como vimos, ser percebidas. Quem quiser criar resultados mágicos precisa se abrir para a ideia da inteligência infinita e aceitá-la. 4. E através do sexto sentido que a inteligência infinita se comunica, sem que o indivíduo precise fazer qualquer esforço. Chegamos, então, a uma divisão no nosso caminho. Você pode aceitar a inteligência infinita, criar um processo de cooperação com ela, permitindo que ela atue sobre você, tornando-se cocriadora da sua realidade. Ou você pode negá-la, dizendo que aquilo que você não consegue explicar pela razão não existe. Se negar, você recusa o mistério. Você recusa a conexão com o todo. E se fizer isso, vai continuar vivendo nessa experiência inferior do intelecto. Você vai viver atado à sua razão. Se aceitar, terá descoberto o grande segredo que produz toda a riqueza. E você estará pronto para criar a grande cooperação que removerá todas as limitações da sua vida. Você estará pronto para fazer uso do seu sexto sentido. E através do sexto sentido que a inteligência infinita se comunica, sem que o indivíduo precise pedir nada ou fazer muito esforço. O sexto sentido é o meio de contato entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. E, por esse motivo, ele é ao mesmo tempo mental e espiritual. Pense comigo. Você consegue imaginar como seria sua vida se criar essa cooperação com as forças superiores do universo fosse possível? Já imaginou se você fosse capaz de criar uma conexão direta com as forças universais que criam o mundo e torná-las suas aliadas? Acredite, você pode. Estude a vida de todos os grandes gênios criativos e todos lhe dirão que criaram essa cooperação e se aproveitaram dessas forças. A lei da cooperação faz você e o universo agirem em sintonia para a realização do seu propósito. 5. A inteligência infinita converte sementes em árvores, faz a água descer da montanha, garante a sequência de dia e noite e transforma qualquer desejo em realidade. Ok, vamos entender esse conceito ainda melhor. A ideia de inteligência infinita pressupõe que o universo é composto por uma única energia mental, uma espécie de mente universal, e que todos pensamos dentro dessa mente universal, utilizando nossa mente individual. Por ser assim, nós, eu e você, nos entendemos, você entende o que eu penso e escrevo, porque tudo isso faz parte de um único pensamento, que faz parte da mente universal, ou inteligência infinita. É ela que possibilita a conexão mental entre nossas inteligências individuais. O fato de eu estar aqui, em determinado tempo e lugar, pensando, escrevendo, expressando meu pensamento e você, aí, em qualquer parte do mundo, num tempo diferente do meu, entendendo o que eu falo, é possível graças à inteligência infinita. Pois a inteligência pessoal de cada ser humano não passa de uma individualização da inteligência infinita, o que torna evidente a relação entre as duas. A inteligência infinita é um poder, uma causa primeira ou uma inteligência que está presente em todos os átomos da matéria e que envolve cada unidade de energia perceptível ao ser humano. É essa inteligência, a inteligência infinita, que converte sementes em árvores, faz a água descer da montanha em resposta à lei da gravidade, garante a sequência de dia e noite, inverno e verão, todos em harmonia. E essa mesma inteligência pode ser utilizada para transformar qualquer desejo em realidade. Quem pensa enriquece. Pai. 208. Certamente foi isso que Jesus nos quis ensinar ao dizer, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, você faz parte da inteligência infinita e ela faz parte de você. O apóstolo Paulo diz algo semelhante numa passagem, nele vivemos, nos movemos e existimos. Quer dizer, vivemos, nos movemos e existimos na mente universal, que é a inteligência infinita. E, por isso, somos parte dela. 6. Inteligência infinita de uma força estática para uma força dinâmica. Qual é a relação entre o pensamento e a inteligência infinita? A inteligência infinita é estática. Uma energia em potencial. Ela simplesmente existe. Ela não pode se manifestar por si só. Ela apenas se manifesta quando alguma outra força age sobre ela. E nossa habilidade de pensar é a maneira como agimos sobre ela. Em outras palavras, a inteligência infinita é uma energia estática e o pensamento é uma energia dinâmica. Isso significa que o pensamento é a força que transforma a inteligência infinita de uma força estática para uma força dinâmica. Por isso, tudo o que você pensa em sua mente individual cria uma reação na mente universal. Então, cada vez que você pensa, esse pensamento é forçado a colocar em movimento uma força, uma energia, uma condição que seja similar a ele. Por isso, todo pensamento é uma causa e toda condição, uma consequência. Por essa razão, é absolutamente essencial tornar-se o MIM Master Copyright e controlar seu pensamento para criar somente as condições que você deseja. E como todo pensamento está sob seu controle, você tem o poder de criar o que você quiser. Se você desenvolver a habilidade de controlar seu processo de pensamento, você poderá aplicar isso a qualquer situação e criar qualquer condição que desejar. Eu repito, esse conceito não é um conceito esotérico. Em verdade, ele está na base de todas as filosofias, tanto religiosas, como sociais e mesmo de negócios e empreendedorismo. Se você analisar, por exemplo, a filosofia por detrás do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Esteve Covey, um dos livros de negócios mais vendidos no mundo, você verá que a base de toda a filosofia de Covey são princípios ou leis, que ele diz serem universais, atemporais e auto-evidentes. Quem teria criado ou definido essas leis universais? Claro que Covey, sendo um mórmon convicto, atribuiu a criação desses princípios a Deus, que, no final das contas, é apenas outro nome para a inteligência infinita. Elizabeth Gilbert, uma das escritoras contemporâneas mais lidas no mundo, autora de best-sellers como Assinatura de Todas as Coisas e Comer, Rezar e Amar, escreveu um livro recente sobre criatividade. Nele, num capítulo chamado Como Funcionam as Ideias, ela escreveu, dediquei toda a minha vida à criatividade. Ao longo do caminho, desenvolvi um conjunto de crenças a respeito de como ela funciona e de como trabalhar com ela, que se baseiam completa e descaradamente no pensamento mágico. E quando me refiro, aqui, a mágico, é no sentido literal da palavra, ao sobrenatural, ao místico, ao inexplicável, ao surreal, ao divino, ao transcendente, aquilo que é de outro mundo. Porque a verdade é que acredito que a criatividade seja uma força de encantamento, não inteiramente humana em sua origem. Acredito que nosso planeta é habitado não apenas por animais, plantas, bactérias e vírus, mas também por ideias. Essas são uma forma de vida energética, incorpórea. São completamente separadas de nós, mas capazes de interagir conosco. O traço ainda que de um modo estranho, as ideias não têm um corpo material, mas têm consciência e certamente têm vontades próprias. São movidas por um só impulso, o de se manifestar. Como já falei, não há nada de ultrapassado no conceito de inteligência infinita. Há coisas que simplesmente não entendemos e que precisamos aceitar pela fé. Entenda, você é um produto da maneira como você se vê no mundo. É a ideia que você tem sobre si mesmo que define os resultados que você terá. E a ideia que você tem sobre si mesmo é resultado do seu pensamento. Isso é evidente, porque nós precisamos ser antes de ter. E somente podemos agir dentro dos limites daquilo que somos. E o que somos depende daquilo que pensamos. 7. Não é o que você sabe ou deixa de saber que define seu valor no mercado, mas a sua postura diante da vida. As pessoas, na sua maioria, não conseguem entender ou aceitar o conceito de inteligência infinita porque estão totalmente presas às suas crenças e convicções. Mas esse conceito explica claramente porque somos um resultado direto daquilo que pensamos. Isso explica porque todas as coisas que você deseja criar em realidade, primeiro, precisam ser criadas em pensamento. Isso também explica a importância do conceito de dois mundos, o interior e o exterior, que vimos antes traço. E como eles estão envolvidos no processo de criação. Como vimos, o mundo interior é o mundo dos pensamentos, sentimentos e ideias, governado pela nossa mente. O mundo exterior é o mundo dos resultados, de coisas e situações. Ele é um reflexo do mundo interior. O que aparece no mundo exterior pode ser encontrado no mundo interior. E se temos controle sobre o mundo interior, também temos controle sobre o mundo exterior. Ter controle sobre o mundo exterior significa determinar, por conta própria, que mundo exterior queremos e desenvolver a habilidade de controlar nossos pensamentos para criá-lo. Aqui, chegamos então ao fator essencial que explica a importância de definirmos um propósito claro e específico e concentrar nosso pensamento nele. Veja, é fácil concordar que pensamento é energia. Também é fácil concordar que pensamento focado é energia focada. E quanto mais focado o pensamento, mais poder a energia desse pensamento possui. Logo, se você tiver um propósito definido e focar constantemente sua atenção nele, esse pensamento criará uma ação forte sobre a inteligência infinita, fazendo com que esse propósito se torne a consequência do seu pensamento, tornando-se realidade. Você consegue entender, agora, por que a definição de propósito é tão importante? Ela cria um esforço organizado que se transforma em poder. Esse poder fará com que o universo crie ou coloque à sua disposição tudo o que for necessário para a realização de seu propósito. Então, qual é a relação entre a inteligência infinita e o propósito definido? Um propósito definido canaliza o foco do nosso pensamento num único ponto. E como nosso pensamento é a maneira como agimos sobre a inteligência infinita, quanto maior o foco do pensamento, maior será a ação sobre a inteligência infinita. E quanto maior a ação sobre ela, maior será a reação e mais rápido nosso propósito se manifestará. Entenda, não é o que você sabe ou deixe de saber que define seu valor no mercado, mas a sua postura diante da vida. E essa postura é resultado da sua atitude mental, que é resultado da maneira como você pensa. E agora, sabe por que? Já que falamos de propósito definido, vamos ver também a relação entre a inteligência infinita e a mente mestra. Uma mente mestra, como você sabe, é uma aliança de duas ou mais mentes entruzadas em um espírito de harmonia perfeito e cooperando para a conquista de um propósito definido. Uma vez que isso esteja claro, e tendo em mente o conceito de inteligência infinita, não fica difícil entender a importância de formar uma mente mestra. Explico, seu poder está no fato de duas, três ou várias mentes focadas num único ponto produzirem um impacto muito maior na inteligência infinita. É inevitável, uma vez que você defina um propósito definido, que encontre pessoas que estejam alinhadas com esse propósito. Com a sua linha de pensar, formar uma mente mestra é, então, criar uma aliança harmoniosa com essas pessoas. É impossível duas mentes se unirem sem que se crie uma terceira força invisível, intangível, comparável a uma terceira mente. Quando as mentes de duas pessoas são coordenadas numa única direção, num estado de perfeita harmonia, as energias de cada uma delas desenvolvem afinidade, o que constitui a mente mestra. Quando isso ocorre, cada uma das mentes individuais associadas tem acesso a todo o poder resultante da soma de todas as mentes. Você pode criar uma mente mestra com qualquer pessoa que tenha o mesmo propósito que você. O importante é você definir um propósito e, ao imaginar esse propósito, já imaginar as pessoas certas, pessoas com as quais você gostaria de trabalhar, que elas aparecerão na sua vida. A inteligência infinita é um poder, uma causa primeira que está presente em todos os átomos da matéria. Tudo o que você pensa cria uma reação na mente universal. Aplicações práticas 1. Abra sua mente para o incognoscível. Aceite que existem forças superiores que fogem da sua compreensão racional. E que, se você colocá-las a seu serviço, pode agir em cooperação com elas. Lembre-se que essas forças estão em você, e você está nelas, e que elas criam tanto suas limitações como seus sonhos de acordo com o foco da atenção do seu pensamento. 2. Se você percebesse essas forças superiores, se compreendesse que elas estão à sua disposição, se entendesse que através delas pode criar a realidade que quiser, que sentimento afloraria em você, gratidão, certo? Essa emoção, a gratidão, é o catalisador de uma nova realidade na sua vida. Sinta a gratidão constante pelas forças superiores. 3. Olhe para tudo que você possui, tudo o que acontece à sua volta. Concentre seu pensamento na gratidão que sente por tudo isso. Em seguida, conecte essa gratidão à presença da inteligência infinita em sua vida. Repita esse processo diariamente, pelo menos 10 vezes. 4. O que você percebeu? 5. O que você percebeu?